Boa, bonita, fantástica, querida, maravilhosa e brincalhona. O meu melhor presente deste Natal é felicidade. O melhor presente para este Natal é muito forte, muito suave e muito amoroso. Eu fico muito, muito feliz e é um abraço. O melhor presente para este Natal é forte, fofo e muito quente. Um abraço.